Davison Figueiredo nocauteou brutalmente Joseph Benavich na luta principal do Fight Night Norfolk e não é o campeão peso mosca do UFC. Pra quem saiu agora de uma caverna, na sexta-feira o brasileiro passou longe de bater os 56,7kg necessários pra botar o cinturão em jogo, então a luta hoje valeria o título apenas para o americano. Uma vez dentro do octógono, a coisa rolou contrariando a maioria dos prognósticos, né? Em primeiro lugar, saltou aos olhos a diferença de tamanho e peso. Aliás, curiosamente, todos no UFC que não bateram peso em 2020 lutaram mesmo assim, venceram suas lutas. O brasileiro, então, logo entrou em queda, botou pra baixo, ameaçou num triângulo invertido e saiu no braço numa transição lindíssima. Deu uma envergada ali por um ou dois segundos, mas o Benavich, que nunca foi finalizado no MMA, defendeu corretamente e se livrou do risco. Na sequência, o americano partiu pra cima pra reaver o prejuízo e foi melhor. A mão direita do Benavich entrou impune várias vezes. Na minha opinião, o brasileiro só levou o primeiro round por causa do armlock ameaçador. Mas pros jurados, não. Os três marcaram 10x9 Benavich. Não concordo, o brasileiro chegou sim perto de terminar a luta, né? A efetividade no grappling falou mais alto do que a efetividade em pé. E isso deve contar na hora de pontuar. Mas por essa configuração técnica que disse que a situação se inverteu, a queda, que era o melhor caminho pro Benavides, não se apresentava, dada a diferença de força e de peso. Mas já a trocação, ponto que poderia favorecer mais o brasileiro, pesou a favor do cara mais rápido e com combinações mais longas. Mas no segundo round, a dinâmica mudou completamente. Davidson passou a se impor fisicamente, né? Se aproveitar do tamanho, o Benavides menorzinho, mais acuado, passou a retroceder. Encurralado contra a grade, portanto, com a sua movimentação limitada, o americano engoliu um diretaço de direita limpinho. E aí falou mais alto a contundência. Nocaute clássico que sela o destino triste de Joseph Benavides, que em três disputas por cinturões no UFC e uma no WC, tem um total de 0% de aproveitamento. Repetindo, Davidson ganhou, mas não levou. Não é o campeão e pode, inclusive, ter nocauteado a categoria inteira de uma só vez. Porque aí começamos com um outro debate. Será que o peso mosca vai mesmo continuar? Demetrio Johnson, maior campeão dessa faixa de peso, não vendia bem, não tinha carisma e acabou trocado por Ben Asker. Henry Serrudo, campeão olímpico, trouxe todo um frescor, mas tinha problemas pra bater o peso. Subiu e já avisou que não volta mais. Joseph Benavides, a carreira mais longa e o mais popular dentre os que ficaram, como acabamos de ver, foi barbarizado. E pra completar o drama, o número um não bateu o peso e não há campeão. Acho, inclusive, que se a ideia de fechar o peso mosca permaneceu viva dentro dos pensamentos de Dana White, esse momento até hoje é o mais delicado. Vale lembrar que ainda na sexta-feira, Dana chamou Davidson de antiprofissional e disse que era insano ser escalado pra uma luta principal, valendo o cinturão e não bater peso. E o que daria pra fazer agora é Davidson Figueiredo vs Jussier Formiga 2, caso Formiga vença o Brandon Moreno no dia 14 de março. Considere aí que há apenas 15 atletas batendo 57 quilos atualmente, que faz dessa categoria masculina mais rasa de longe, que o Formiga já foi nocauteado duas vezes pelo Benavides, e caso o Brandon Moreno vença o Formiga, ele já foi derrotado pelo Pantoja, que por sua vez já perdeu pro Davidson. Então, simplesmente, não há uma série de opções, a limitação é muito grande pra trabalhar aqui, e pensando com a cabeça da empresa, você tem que se questionar. Há demanda pra seguir em frente? Então, não ficaria nem um pouco surpreso se o Dana White aproveitar o timing propício pra dissolver a categoria, subir os principais nomes e botar o Davidson, que é um peso galo natural, talvez aí num title eliminator, como contra um Peter Jan, um Dominicruz, o Jamon Stanley ou, quem sabe, o Marlon Moraes. Enfim, maior vitória da carreira e, por que não, uma grande noite pro Davidson, mas que por um erro crasso daqueles que não se comete, que não tem perdão, poderia ter sido muito, mas muito melhor. Ele, inclusive, nessa situação, fez o que podia ser feito, que é focar no copo meio cheio, abre aspas. Eu não tô aqui pelo cinturão, tô aqui pra dar show a vocês. O cinturão vai vir, tenho fé em Deus. Agora, resta apenas torcer pra Dana White acordar amanhã de bom humor e considerar que é bom ter um campeão brasileiro, que é mais um cinturão pra botar em jogo nas lutas principais de Fight Night, quem sabe até nos pay-per-views, e que não é tão bom o Bellator resolver criar o peso mosca e ser o único evento nos Estados Unidos com essa divisão. Mas, claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, o que vocês acharam sobre todo esse caso envolvendo Davidson Figueiredo e o nocaute fulminante em Joseph Benavid. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Não percam também o Fala Inscrito desse sábado. Tentei responder uma das perguntas mais feitas aqui no sexto round. Por que diabo José Aldo parou de chutar no MMA? Vocês conferem clicando no link aqui do lado. Fechado? Muito obrigado pela audiência de sempre, um grande abraço e até a próxima. e até a próxima.